Olá pessoal, tudo bem? E o vídeo de hoje vai ser bem rápido, vai ser para dar a informação de que o Renda Básica Emergencial saiu o calendário de pagamento. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber quais são as datas que vão ser realizados esses pagamentos. Então vamos lá, os primeiros pagamentos da Renda Básica Emergencial, não vamos confundir pessoal, Renda Básica Emergencial não é o auxílio emergencial, tá? A Renda Básica é para aqueles que recebem o Bolsa Família e também para aqueles que trabalham na rua como autônomos e tem o Tô Legal ou tem a TPU, que é o Termo de Permissão de Uso, tá? Então não vamos confundir aí os auxílios. Então os primeiros pagamentos do Renda Básica Emergencial 2021 começam a ser feitos amanhã, dia 25, em São Paulo. Então os valores aí vão ser de R$ 100,00 por mês, por pessoa e serão creditados em março, abril e maio. E para algumas pessoas esse valor vai ser de R$ 200,00, que no caso é para as pessoas deficientes físicas, tá? Então a previsão é de que mais de 480 mil famílias sejam beneficiadas com o programa e o pagamento será liberado conforme o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando do Renda Básica, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, que lá eu explico direitinho o que é esse benefício, quem tem o direito de receber, tá? Esse vídeo eu vou fazer bem curtinho mesmo, só para falar as datas para vocês do pagamento. Pessoal, eu estou falando um pouco baixo assim, porque já é de madrugada e eu estou aqui na minha casa e o pessoal já está dormindo, tá? Então eu estou trazendo em primeira mão a notícia para vocês. O calendário de pagamento, ele segue de acordo com o final do número do NIS da pessoa. Então, conforme a coordenação de gestão de benefícios de São Paulo, todos os incluídos receberão um SMS a partir desta sexta-feira, dia 26, com informações da data de pagamento e a disponibilidade dos recursos nos canais digitais. E para ressaltar, pessoal, não é necessário que ninguém se dirija aos centros de referência, de assistência, né? O CRAS, no caso, nenhum posto do Descomplica ou nenhuma agência da Caixa, tá? Não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro. O pagamento, ele será pago pelos meios mesmo que você já vem recebendo. Por exemplo, então, quem está recebendo o Bolsa Família, o pagamento vai ser efetuado na conta do seu Bolsa Família. Quem tem o Caixa Tem, então vai ser depositado pelo Caixa Tem. E quem não tem nenhum desses meios, aí sim, se dirige a uma agência da Caixa para pegar informações. Mas é somente nos casos das pessoas que não têm acesso à internet. Caso você se encaixe nos critérios, você tem TPU ou tem o Tô Legal e está ok, está ativado, e você não recebeu, ou você recebe o Bolsa Família e você não recebeu o ano passado, ligue para o 156 e tire melhores informações do porquê você não está recebendo, tá? Porque quem recebeu o ano passado vai receber de novo este ano, e se você entrar nos critérios, você tem o direito de receber. Então, só para a gente recordar aqui, quem pode receber esse benefício, quem deve receber. Quem recebe o Bolsa Família, quem tem TPU ou está cadastrado no Tô Legal e está com a sua conta ativa, com o seu cadastro do Tô Legal ativo, e quem também é deficiente físico, tá? Independente da idade, vai receber no valor de R$ 200,00, para a deficiente é R$ 200,00. Mas não é válido para quem recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, tá bom? Então, vamos lá para o calendário de pagamento. Então, quem tem o final do NIS 1 e 2, vai receber no dia 25 do 3, quem tem o final 3 e 4, 26 do 3, 5 e 6, 29 do 3, 7 e 8, 30 do 3, 9 e 0, 31 do 3. Então, fique atento aí a sua data. De qualquer forma, eles vão enviar um SMS informando aí da disponibilidade do auxílio. Então, eu vou deixar o vídeo que eu falo melhor do Renda Basca, que eu falo com mais detalhes, aqui na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar no 156, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Você pode conversar com eles pelo chat, ou também pode ligar no 156. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa seu like e se inscreva no canal, para você receber as informações em primeira mão, tá? Então, vem compartilha esse vídeo, para mais pessoas que vão receber aí, que tem direito de receber esse benefício. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.